Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo temos aqui o Movimentos da Semana, nessa semana sem movimentos, a gente teve duas semanas mais agitadas as passadas, então a gente passa diretamente para o que eu vejo como o mais descontado do portfólio, tendo em vista o fechamento dia 26 de maio, sexta-feira. Lembrando as análises com o link aqui nas descrições, desculpa, as análises com o link aqui na descrição desse vídeo, a gente começa com o Cogna, a operação vem com todo um trabalho de reestruturação pós-pandemia, que tem feito muito efeito, o preço ainda descasado completamente da realidade, a Guararapes numa toada parecida, no sentido de que não pela reformulação da operação, mas por ter aguentado aquele período pandêmico todo, mesmo tendo que fechar as lojas durante um período, veio recuperando paulatinamente, hoje a gente vê ainda um efeito negativo na parte da operação financeira, mas a parte da operação de varejo de moda bem alinhada. Multilaser passando por um momento mais complexo no que tange operação financeira, migração para o SAP, estrutura de capital, mas ainda assim mostrando paulatinamente, ainda não encerrado esse processo, como comentado na análise, mas mostrando paulatinamente que tem condições de chegar do outro lado desse período, justamente o que deve trazer a volta ali à operação, a ser avaliada como uma operação com um portfólio de produtos bem diversificados e com um espaço para crescimento bem agressivo. Lojas Renner, numa toada parecida com a Guararapes, a parte de vestimenta já recuperada, a parte do financeiro ainda apanhando, o caso é que na lojas Renner a parte financeira é consideravelmente menor, menos representativa do que a Midway no caso da Guararapes, então muito positivo ativo, médio e longo prazo muito, muito positivo. Zemp bem descontada, absurdamente descontada, vem com melhoria contínua do custo de mercadoria vendida como proporção da receita líquida, vem atuando na diversificação da operação, amplia tanto pela aplicação da rede Pupaz quanto do aumento da parte digital, então a gente vê a parte ali de ecossistema digital ampliando, o delivery, o app deles, as lojas por Totem e por aí vai, está bem positivo. Alpar Gatas também passando por um momento de transição, não como a Zemp, mas mais como a Multilaser, menos pressionado talvez, onde a gente tem um novo CEO que acabou de assumir e que deve justamente focar, como explicado na análise, nos pontos mais rentáveis da operação, procurando não gastar tanta energia com tantas coisas ao mesmo tempo e justamente focar no que é mais relevante, voltando a operação a níveis mais positivos, médio e longo prazo. Modal Mais, agora na verdade muito mais XP BR31 do que Modal Mais, mas a gente tem uma operação que nesse momento ainda se encontra pressionada, justamente pelo aumento da percepção de risco, que é mais do que natural, dado que ela em principal está vinculada a ativos de risco e renda variável. A XP já com análise em conjunto com a Modal no canal, que é justamente a que está aqui embaixo, a gente tem a Moble com a melhoria contínua ali naquele processo de integração com o FIGITAL, as lojas físicas maturando, a operação conseguindo manter a queima de caixa controlada, inclusive tendo aí no trimestre passado geração de caixa no final do ano, toda engatilhada só para aproveitar um retorno à normalidade com o início de recuperação, com a continuidade do arrefecimento da inflação e início de possibilidade de retomada de redução de juros, especialmente com a passagem do arca-bolso fiscal, possível reforma tributária, a gente está bem alinhado para esse processo, ela continua ganhando market share no setor dela, performando melhor do que outras, no que tange a parte comercial, não necessariamente a operação financeira. Mega Ômega Energia com espaço para crescimento, investimentos sendo tocados tanto no campo ali de Açúero A5, se não me engano, e o Good Night One no Texas, a operação com espaço para novas evoluções, com um programa novo ali de parceria, para fazer geração distribuída de energia através daqueles pequenos painéis solares. Ocean Pact, menina dos olhos do portfólio, deu uma recuperada agressiva no preço nos últimos períodos, ainda com muito espaço para correr, dado que o ativo está muito alinhado com o cenário do setor muito positivo, quando a gente vê demonstrado empiricamente pelo aumento contínuo de áreas de locação ali das embarcações, a operação com taxa de ocupação muito forte, o backlog mantido em níveis muito altos, então todos os contratos ali a performar mantidos em níveis muito altos, que é bem positivo. A Log teve uma derretida mais agressiva, agora começa a recuperar, mas ainda muito longe de níveis que eu acho, que eu vejo como positivo, especialmente porque a grande percepção do mercado ali incômoda com isso, é que eles estavam com a alavancagem um pouco mais alta, a gente deve ver uma redução agressiva dessa alavancagem para o próximo trimestre já, uma vez que a gente teve nesse trimestre a venda, nesse trimestre que eu digo o segundo trimestre, a venda de basicamente quase um bilhão ali, se não me engano, de ativos que estavam para reciclagem, o que deve ajudar na redução da alavancagem, que deve justamente reduzir completamente a pressão, completamente não, mas deve reduzir muito a pressão sobre as margens líquidas e do FFO, do Funds for Operations, o fluxo de caixa ali, que era justamente o que estava incomodando o mercado, não veia como problemático, algo que a operação consegue lidar, mas a gente começa a ver já a entrada nesse caminho. Neo Grid passando pelo processo de reestruturação, com o novo CEO também de foco nas partes mais rentáveis da operação, a gente deve ver o que significa essa nova operação para o final do ano, quarto trimestre de 2023, para o primeiro trimestre de 2024, de qualquer forma, o andamento vem muito alinhado, a gente está acompanhando trimestre a trimestre justamente para ver como isso está indo e quais são os desafios ali, mas nada que me chame a atenção de forma negativa e o preço ridiculamente descontado. A Melnick vem rodando de forma consistente, casada com o que eles se propuseram a fazer, que é o que é a compra mais forte de Landbank através de cash e não de permuta, possibilitando aumento de margem bruta no futuro, isso daí ainda com efeito negativo na margem mais pressionada nesse período, especialmente por um aumento da velocidade ali na liberação de estoque, tentando justamente limpar aquele, o estoque mais incômodo ali da operação. A MRV, com todo aquele processo que a gente teve de não atualização de Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, como vocês quiserem chamar, mais do que isso, período mais pressionado, com juros mais altos, teve um momento aí de vale da operação, de um pouco mais de dificuldade ali, começa-se a ver uma recuperação bem mais positiva, a gente vê inclusive a redução contínua da queima de caixa, a operação indo numa direção de recuperação, a gente vê também pelas margens das safras futuras, que nesse trimestre a carona batendo em 30 e alguma coisa por cento, que é mais próximo de uma normalidade, que eles gostariam a meta ali chegar nos próximos aos 33, então a gente tem uma melhoria contínua, a evolução da operação deve eventualmente refletir no operação financeira de forma mais agressiva. Por último, aqui a via, com dois motores de crescimento, é o banque financeiro e a parte ali de logística e fulfillment, que são braços ali que estão crescendo agressivamente e auxiliando de uma forma bem positiva a parte toda de varejo, que vem bem operacionalmente, ela passa ali por uma pressão muito maior de estrutura de capital, que nesse momento acaba custando mais, tendo em vista o custo mais alto de carregamento da dívida do que propriamente qualquer coisa negativa com a operação em si. A operação em si vem rodando muito bem, mesmo nesse período mais pressionado de economia não pujante, ainda assim a operação com índices de inadimplência controlado e vem rendendo muito bem, vendendo muito bem. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado logo cedo e a live de segunda das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês direto, é só jogar no chat lá que a gente responde. Valeu galera, beijão!